FIFA, além da empresa mais corrupta da história do futebol, também é o nome de uma das franquias mais amadas do mundo dos games e também odiadas. Quem sabe que aquele negócio é Yin e Yang, se você é muito amado, você também vai ser muito odiado e o FIFA está nesta categoria. Muitos jogos excelentes, muitos jogos horrorosos dentro da sua história. Mas hoje a gente não está aqui para falar de coisa ruim, a gente está aqui para falar de coisa boa. É isso aí, porque a gente vai trazer para vocês uma lista com os 5 melhores FIFA da história. O primeiro jogo da nossa lista é o FIFA 8, é isso aí, lá do PlayStation 2, estou dizendo que é a versão do PlayStation 2, não, 360 e do Play 3, porque ele está nessa fase em que era meio de geração, sai para a geração antiga, sai para a geração nova, mas ele saiu num momento maravilhoso para a galera do Play 2, pelo menos eu lembro muito bem dele, porque ele tinha modos sensacionais, um modo carreira espetacular. É só o que eu jogava nele, que naquela época a gente não jogava online nem nada, né? E tinha o melhor modo carreira, acho, da história dos jogos de futebol. Era muito completo, cheio de opções, cheio de coisa para você fazer e a gameplay ainda era divertida. Foi o FIFA que acrescentou dribles e tal, aquele tipo de coisa. Era bem legal e com certeza recomendo a vocês aí, se você não teve experiência de jogar FIFA 8, volta, dá uma jogada, principalmente no modo carreira para você ver como que eles não continuaram com esse mesmo modo carreira até hoje, só aumentando coisa, mas tiraram muita coisa dele, o que eu fiquei muito triste e espero que eles peguem de volta aí e um dia consigam voltar com esse modo carreira fenomenal do FIFA 8. O segundo jogo da nossa lista é o FIFA World Cup 2010 e foi o FIFA que basicamente gerou aí a gameplay que acabou vencendo o PES, né, cara? Que foi a gameplay aí do FIFA 2010, FIFA 2011, FIFA 12 e tal, foi dos FIFAs que até o FIFA 14 ali, onde ele manteve essa gameplay sensacional e depois foi só melhorando. Muito bom, cara, esse foi o FIFA que realmente inovou, ele conseguiu tirar, cara, porque até essa época aí o PES era superior, os FIFAs eram legais e tal, mas o PES era realmente o carro-chefe, ele não tinha como ganhar do PES, era muito melhor e quando saiu o FIFA da Copa do Mundo 2010, a galera deu uma tremida, ficou ali aquela briga, né, pau a pau ali, os dois chegaram e se equipararam e o FIFA da Copa do Mundo 2010 é o responsável aí por hoje em dia o FIFA ser o mais vendido e o mais popular, porque foi nele ali que começou a destruição aí do FIFA pelo PES. O terceiro jogo da nossa lista é óbvio que é ele, FIFA 12, é isso aí, o FIFA que pegou tudo aquilo que o FIFA 2010 ali, o FIFA da Copa do Mundo 2010 tinha construído e ele pegou e ele acertou, ele deixou tudo bonitinho, tudo encaixado e conseguiu trazer uma gameplay fenomenal pra gente, junto com o Modo Carreira também bem legal, também trouxe aí modos online, ele trouxe o Ultimate Team mais realizado, já tinha o Ultimate Team no FIFA 11 e no FIFA 10, mas ele era um modo pago e tal, a partir do FIFA 12 ele virou um modo gratuito pra todo mundo e ele começou aí com esse monstro que hoje em dia aí, na minha opinião, destruiu o FIFA, mas com esse monstro que hoje em dia é o modo mais popular disparado aí, o modo que dá mais dinheiro pra EA absurdamente e o modo que dominou o jogo de futebol, né cara, todo mundo quer criar o seu próprio Ultimate Team e na época do FIFA 12 ele era fenomenal mesmo, era um puta modo divertido e a gameplay do FIFA 12 também era muito boa, então um jogo completo com tudo aquilo que você espera de um jogo de futebol é o FIFA 12. O quarto jogo da nossa lista é o FIFA 14, é isso aí, o FIFA 14 já do Xbox One e do PlayStation 4 ali também, entre gerações, né, ele saiu ali quando lançou, já tinha lançado o FIFA 14, né, pra geração passada, 360 e Play 3, e aí lançou no final do ano, aí em novembro, alguma coisa assim, quando lançou o PlayStation 4 e o Xbox One, saiu também junto o FIFA 14 da nova geração, que é fenomenal. Apesar dos gols de cabeça serem muito apelões nesse jogo, mas a gameplay é também muito boa, bem fechadinha assim, cara, não tem muito problema e também tem a engine, que é a Ignite aí, que na minha opinião é a melhor engine que teve na história do FIFA, não sei porque eles pararam de usar, a Frostbite na minha opinião é pior pro FIFA, mas foi assim, um FIFA muito legal também e que fez de novo com que o FIFA tomasse a dianteira na geração nova, em relação ao PS, que o PS teve aquele 2014, que foi uma bela porcaria, né, cara, mas o FIFA 14 foi espetacular. E o quinto jogo da nossa lista é uma roubalheira minha, porque é o FIFA Street 2. Sim, não tem nada a ver com os outros FIFAs, apesar de ser de futebol, chuta a bola, tem o jogador, tá, mas não é jogo de futebol de campo, é o jogo Street e eu tenho que colocar ele aqui nessa lista, porque ele, pra mim, é o Oconcur, é o único FIFA que eu não consigo aceitar, que alguém não goste, que é um jogo espetacular, muito bom mesmo, o FIFA Street 2 sensacional e ele merece estar em qualquer lista que você vai aceitar de FIFA excelentes, cara, com certeza, que jogaço, que maravilha que é jogar o FIFA Street 2, até hoje em dia, ele é muito divertido, o modo lá de você ir upando o jogador, tá, tudo, tudo, pra você fazer x1, pra você jogar o modo carreira dele lá, né, que na verdade é o modo jogador lá, tal, pra você jogar aí com seus amigos, ou só jogar uma partida contra a CPU mesmo, todas as opções que você tiver pra jogar o FIFA Street 2, são ultra mega divertidas até hoje, desde o dia que eles lançaram, cara, então, com certeza, ele precisaria estar aqui nessa lista. Mas é isso aí, essa aqui foi a nossa lista dos melhores FIFA, eu sei que poderiam ter vários outros que poderiam entrar aqui, afinal de contas, sai um FIFA todo ano, desde 94, olha só, já deve ter, quantos FIFA aí, 94, deve ter, sei lá, 20 e poucos FIFA, é, 20 e cacetada FIFA tem de jogo, então é muito jogo, então você pode deixar aí nos comentários qual é a sua lista e qual outro jogo do FIFA você acha que deve ter aqui, deveria estar aqui nessa lista, além dos que eu coloquei, beleza? Então é isso aí, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, também não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... EA Sports It's in the game